Uska a Zeikardes, Três Irmãs, Série Turca. Minnie, encontra Turcã, e solta um ar debuchado ao conversar sobre seu casamento. Em outra cena, o Zer tem uma conversa seria com seu filho, e o assunto é como somer, vai conquistar Turcã. Confira tudo o que vai rolar nesse vídeo sobre a Série Turca, Três Irmãs. Turcã, vai às compras com suas irmãs e chegando em uma loja resolve tomar um ar. Nessa saída, encontra Minnie. Turcã, olá como você está? Ela responde que está bem. Minnie, pergunta se ela está fazendo compras. Turcã, responde que sim. Eu fui fazer compras com minhas irmãs. Senhora Roussan, não vai gostar de te ver aqui, ela vai fazer uma cena depois disso, fala a venenosa. Turcã, fala, não aguento mais. Minnie, pergunta, por quê? Ou ela morreu? Turcã, diz que não. Terminei com somer. Como? Pergunta Minnie. Foi assim que acabou. Minnie, não satisfeita, fala, mas minha querida, você estava determinada a não perder somer. Turcã diz, foi assim, mas precisei entender algumas coisas. Minnie, com ar de alegria diz, minha querida, estou chateada, mas eu te disse antes, você tentou em vão. De qualquer maneira, boa sorte. Turcã, agradece. Minnie, confirma, você era uma estranha para aquele mundo, de volta à vida normal, que maravilha. Que pessoa linda, existe algo parecido com a vida que está acostumada. De qualquer forma, vejo você, beijos. Minnie vai ao encontro do seu ex-marido. Ele pergunta onde ela estava, Minnie responde que viu uma amiga. Logo ele afirma que parece ser uma amiga muito querida. Já que você está sorrindo fácil. Minnie fala, eu não a quero tão bem assim. Mas é bom que nos, encontramos. Tive boas notícias. Ele fica curioso e pergunta, quais as novidades? Minnie fica irritada e diz, nada disso, esqueça. Isso não é algo que vai te interessar muito. Ele muda de assunto, pergunta se ela vai comprar mais alguma coisa? Ou vamos para casa? Vou dar uma olhada em mais alguns presentes. Ele concorda, pedi Minnie, para entrar no carro para terminar logo as compras. Em outra cena, o Zer, vai ao encontro do seu filho para somer. Já recebi falando que estava errado em minhas suposições. Eles se abraçam e logo seu filho fala, minha parada final é aqui. Você sabe. O Zer afirma, parece que você vai ficar aqui por um tempo. Enfim, pá, quero calma. Vamos lá em cima? Sente-se. Você deixou os olivais cedo. O Zer, responde que primeiro foi para casa, depois, para o hotel. Somer, diz, se você quiser podemos ficar aqui no iate, juntos. Seu pai fala, não, não. Depois do feriado, vou me mudar para uma casa em Jundi. Pai, então você está determinado. Sorrindo, responde, estou até atrasado. Deveria ter feito isso há muito tempo. Somer, avisa, mamãe não vai te deixar em paz, você sabe não é? Seu pai também pergunta, e ela vai te deixar em paz? Mas vale a pena, pai. O Zer, fala ao seu filho o que vai acontecer agora? O que você está pensando em fazer? O assunto da Minnie está fechado. Eu achei que não conseguiria respirar sem ela. Achei que não haveria mais ninguém. Acontece que estava no meio de uma grande mentira. O que eu achava que eu sabia? Acontece que foi uma decepção. Uma pessoa entende algumas coisas ao longo do tempo. A vida sempre nos prega peças. Diz, o Zer, sua mãe me disse, Trinta anos você não podia sair e você está saindo agora? Realmente não quer dizer que ela está errada. Sempre houve um abismo entre o que eu sonhei e onde eu pertenço. E toda vez que eu queria ir embora, tropeçava nesse abismo, somer. Talvez você, pertença a um lugar que você nem consegue pensar? A Minnie foi apenas um sonho para você. Muito difícil entender, isso de cair no abismo. Somer, explica, estou de pé na beira de um penhasco, alguma coisa vai acontecer. Sinto que algo virá. Me resgatará desse vazio. Somer, talvez não seja o abismo que te puxa para baixo. Você já olhou para trás e viu o que perdeu? Talvez você pertença a este lugar. Talvez não a mão que te empurrou para este vazio. Aquela que vai te pegar e te puxar para fora. Somer, reflete é. Pensar no que seu pai lhe falou. Fortes emoções nos próximos capítulos da série Turca, Três Irmãs. Os Kaze e Kardes que ficar por dentro de tudo que está rolando dessa série que está conquistando muitas pessoas. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.